No fim das contas É como se repetissem a mesma história A fuga do povoado, o acidente, a chuva Os caminhos foram traçados Eu tive que detê-los Olha só como você terminou o carmen É forte, é emocionante, é imperdível Onde está o Damião? Encontramos ele amarrado a uns explosivos É o último capítulo de Abismo de Paixão Nesta segunda, 15 para 6 da tarde, no SBT Música